Pessoal, eu aposto o Juscelino, quero fazer aqui uma filmagem para vocês aqui, explicar algo que eu estou evoluindo aqui, mudei um sistema aqui na minha caixa, aqui na igreja, antes eu era fixado direto, colocava direto a caixa na parede, e aí eu peguei e bolei um esquema diferente agora, um sistema melhor, porque aí eu posso virar a caixa para o lugar que eu quiser agora, entendeu? Então eu quero mostrar para vocês aqui, minha esposa está filmando aqui, vou mostrar para vocês, o sistema novo que eu inventei aqui, um engenharca a minha mesma, a caixa a gente vira para onde a gente quer, está vendo? Vira para a esquerda, para a direita, entendeu? A caixa de vira para onde a gente quer. E essa engenharca foi o seguinte, eu comprei um suporte que na verdade seria para a televisão, e aí eu acabei instalando ele na parede, justamente com aquele suporte que se coloca na parede também para colocar para a pileira, e eu coloquei, travei ela com o parafuso no suporte que vai para a televisão, e coloquei a caixa em cima e deu nisso aqui, é coisa simples, você só coloca e conecta na parede, e aí você coloca na caixa também e pronto. Falaram para mim colocar direto na chapa, na madeira, mas achei que de repente poderia causar um acidente, e por isso eu coloquei esses ferros embaixo dele, esse ferrinho de baixo, que é para dar sustento maior para a caixa não vir a danificar porventura acontecer um acidente. E é isso aí pessoal, então, quem gostou aí, de repente, a ideia boa para você trabalhar com a sua caixa, principalmente se você é músico, que gosta de virar caixa para o lado que você quer, vai aí, uma nova invenção, ok? Valeu pessoal!